Que risco Sai de cima, cai minha, sai fora Ah, cai na trefe Peraí, 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 agora Não, não, agora, aqui, aqui, aqui Aqui, eu prendi ele, ah, não vai prender agora Nós somos dois agora Não, não, aí é foda Aí é foda Sai daqui Sai daqui Sai daqui, seu demônio Cara, perto de juntar Não, não